Desta vida destruir em tua fé Fazendo que duvides de que em breve voltarei Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer Queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei Pensas mesmo ser tão fácil, esquecer o que falei Se na história deste mundo os meus pés já empoerei Mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer Ainda assim não haveria de me esquecer de ti Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Se as pessoas hoje vivem sem paz Se ninguém entende ninguém Se tanta gente se perde Dentro da própria solidão Falta amor no mundo Amor em cada um Se a criança vive sem proteção Se o idoso perde o valor Se a miséria e a fome Se a miséria e a fome Tiram a vida de milhões Falta amor na gente Amor em todos nós Por que não dizer eu amo você Por que não tentar ser gentil Por que não dar a nossa ajuda Pra ver alguém e me ver feliz Vamos viver com mais amor No coração Mais amor ao falar Mais amor ao escutar Mais carinho e mais atenção Mais amor repartir Mais cuidado e compreensão Vamos deixar o amor Vamos deixar o amor nascer no coração Pra que o mundo seja muito melhor Pra que o homem volte a sorrir E pra que a vida não seja Dura demais pra se levar Vamos viver com mais amor Vamos viver com mais amor No coração No coração No coração No coração No coração Tão só no caminho Andava eu Sem direção Nas trevas da noite Buscava encontrar A solidão O peso da culpa Rasgava O meu coração A tristeza A tristeza E a dor Mutilavam A minha afeição Sem que eu percebesse Alguém começou A se aproximar E em meus pensamentos Não pude notar Chegando a mim Chegando a mim Quando ergui os meus olhos E avistei Jesus Que com tanto amor Descansava Seus olhos em mim O olhar de Jesus Pousou em mim De um jeito tão incrível Seu rosto expressava Tanta paz E amor Tanta paz Tanto amor O olhar de Jesus Pousou em mim De um jeito tão incrível Deixou-me um instante Sem ação Pois atingiu De modo intenso Tão cativante 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 Que poder O olhar de Jesus Pousou em mim De um jeito tão incrível Seu rosto expressava Tanta paz Tanta paz E a paz Tanta paz Tanta paz O olhar de Jesus Pousou em mim De um jeito tão incrível Deixou-me um instante Sem ação Pois atingiu De modo intenso Tão cativante Que olhar Que poder Que Jesus Amém 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 Nosso Deus majestoso é Teu nome em todo lugar Cantai louvores a Deus Louvai a Deus O Senhor, ó povos, dai louvor a Deus Majestoso é o Seu nome Senhor nosso Deus majestoso é Teu nome em todo lugar Cantai louvores a Deus Louvai a Deus O Senhor, ó povos, dai louvor a Deus Majestoso é Seu nome Filhos de Deus, um grande Rei Cantai louvores a Jesus Aleluia, aleluia Vamos cantar ao nosso Deus Vamos cantar em Seu louvor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Senhor nosso Deus majestoso é Teu nome em todo lugar Senhor nosso Deus Majestoso é Teu nome em todo lugar Cantai louvores a Deus Louvai a Deus O Senhor, ó povos, dai louvor a Deus Majestoso é Teu nome Majestoso é Teu nome Majestoso é Teu nome Senhor nosso Deus Majestoso é Teu nome Nem tudo é cor, nem tudo é flor No quadro que essa vida pinta O dissabor, bem a dor São fatos tão reais Mas quando a alma canta E amor se leva em conta A vida então se torna multicor Cante, ame, a vida é multicor Cante, ame, produz a sua cor Coloque cor bem viva No quadro de sua vida Você vai descobrir Você vai descobrir Morrindo por ti Só Viver o amor Voz da paz É tudo o que você precisa Pois ser feliz Pois ser feliz é esse é o céu E amar fundamental E quando Cristo habita Ressurge nova vida Trazendo um colorido especial Cante, ame, a vida é multicor Cante, ame, produz a sua cor Coloque cor bem viva No quadro de sua vida Você vai descobrir Morrindo por ti Só Você vai descobrir Vai descobrindo o morte e o sol Há um suave Espírito entre nós É do Espírito de Deus a doce voz Vejo em cada rosto aqui o calor Da presença do Espírito do Senhor Vem Santo Espírito Vem lá do céu Fica conosco Dá-nos seu grande amor E por tais bênçãos rendemos de louvor Um dia transformados todos vamos ser Num lar de paz e amor Vem Santo Espírito Vem lá do céu Fica conosco Dá-nos seu grande amor E por tais bênçãos rendemos de louvor Um dia transformados todos vamos ser Num lar de paz e amor Vem lá do céu Vem lá do céu Vem lá do céu Ensina o Mestre Ensina-me a orar Sinto-me frágil Já não sei o que falar Ensina o Mestre Ensina-me a orar Deus compassivo Ensina-me a orar Ensina-me a orar Mostra, Senhor O Teu querer O Teu querer Tua vontade Quero conhecer Ensina o Mestre Ensina-me a orar Ensina-me a orar Deus compassivo Ensina-me a orar Amém. Amém.